Olá, bom dia. Urgente. A briga entre Bolsonaro e Maia pode trazer um resultado positivo hoje. Maia convocou uma sessão extraordinária para hoje, agora há pouco, às 11 horas. E está na pauta do dia, a medida provisória 1000, a última chance de voltar o valor de R$ 600,00 do auxílio emergencial. Mais do que isso, mais do que isso, pode alterar várias situações. Pode voltar os R$ 600,00 para o auxílio emergencial, porque tem 262 emendas ali, tem emenda prevê nessa situação e todas terão ser analisadas. Pode ser pago o auxílio emergencial até dezembro no valor de R$ 600,00 para todos os lotes, pois a gente sabe que nem todos os lotes receberam os R$ 300,00. Pode mudar a questão do retroativo também, receber retroativo pode ser alterado também. Tudo aquilo que está na medida provisória 1000, que está ali alencado nas emendas, podem ser alteradas e essas emendas todas prevêem, entre outras situações, essas que eu disse, que pode ser mudada hoje, pode ser encaixada na medida provisória 1000 hoje. E tudo isso, não se engane, Rodrigo Maia resolveu colocar na pauta de hoje por causa da briga com Bolsonaro, por causa da briga pela presidência da Câmara de Deputados Federais. Agora é o momento de Rodrigo Maia mostrar a sua força. E essa briga de egos e briga do poder pode nos favorecer. Inclusive, o presidente da República falou que não vai pagar o 13º para o Bolsa Família por causa de Rodrigo Maia, Rodrigo Maia que é o culpado. Então, queridos, Rodrigo Maia vai colocar dentro ali da medida provisória uma emenda, um destaque, segundo ele, para que seja pago o 13º para o Bolsa Família. Se brincar, vai ser pago o 13º até para o auxílio emergencial. Essa que é a verdade. Diante dessa briga, diante dessa luta por poder, agora é hora de mostrar quem é que tem poder e quem é que não tem poder. Como o Rodrigo Maia não vai poder continuar na Câmara de Deputados Federais e o presidente da República está bombardeando e o Rodrigo Maia bombardeando, nada melhor que aprovar a medida provisória 1000, reestabelecer o auxílio emergencial de 600 reais, retroativo para todos os lotes, inclusive aprovar também o 13º do Bolsa Família. Então, tudo pode acontecer e será agora, às 11 horas, e essa pauta, dentro das pautas colocadas, são 29 pautas, ela é a nona, é a nona pauta. E se for votada ali, se for aprovada, vai para o Senado Federal. No Senado Federal pode haver alterações ou pode aprovar da forma que está, tá bom? Então, vamos ver o que vai dar toda essa situação. Mas eu havia dito para vocês aqui que o auxílio emergencial foi negado ontem, ontem de ontem, eu mostrei ontem no canal, a sua inserção ali na lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, agora é a última chance de realmente reestabelecer os 600 reais, de pagar para todos os lotes, de pagar até dezembro, inclusive, pode ser colocado, inclusive, preste atenção, o pagamento do auxílio emergencial no ano de 2021. Então, tudo pode acontecer hoje na Câmara de Deputados Federais. Então, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo, eu vou deixar o link da sessão aqui, para que a gente possa ir lá e pedir, tudo que você precisa pedir, vai lá, comenta que esse é o momento. Rodrigo Maia não vai segurar mais o desgaste que é do presidente da República. Rodrigo Maia vai jogar tudo por água abaixo, conforme os planos do presidente, que era fazer com que a medida provisória caducasse. Quiser a Deus que isso realmente ocorra. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Compartilha esse vídeo, curta, comenta e se inscreva no canal. Se inscreva no canal para que você receba todas as informações. Assim que nós tivermos um resultado ali, eu vou colocar aqui no canal para você o que aconteceu, o que não aconteceu, o que vai acontecer a partir disso, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. E vamos ficar de olho, 11 horas começa a sessão. É o item 9 da pauta, a medida provisória 1000. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.